Ai, dragão E me manca Lope de dia Apoca Dinha Mãe de beca Ade Mãe de beca Lá Mãe de beca Dinha Mãe de beca Dinha Dinha Mãe de beca Mãe de beca Mãe de beca Lá Dinha Mãe de beca Dinha 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 Sim E aí Para não me lhe, para não me lhe Música Música